Inscrito Vem Glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Seja Vem Glorioso você também, desce aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Se for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Ei, chefe! Encontrei seu garoto. Agora passa pra cá a recompensa. Garota idiota, eu sei quem contatou você. Sim, matar meu filho favorito não vai ajudar o segundo chefe a fazer frente à Casa Camburra. Olha só, me parece que você está sem filhos, então seremos você e eu. Errado! Será você e você. E eu? Me esqueci que ela era capaz disso. Sem problema, agora sabemos de um lugar que ela não está. Levantem-se, filhos da Casa Camburra! Ela não pode estar longe. Gwyn! 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 Olha só isso! Agora sim vai ser divertido. Apenas siga o plano. Zumbis ninjas não estavam no plano. Novo plano! Corra! Não seja uma raposa medrosa. Está tudo... Sob controle. Você não me viu. Eu nunca estive aqui. Você é Taka da Casa Camburra. Você é Taka da Casa Camburra. Agora nós sabemos onde ela está. Você é Taka da Casa Camburra. Eu sou Taka da Casa Camburra. Eu sou Taka da Casa... Ai! Não! Pare! Eu pago o dobro que eles! Isso é pelo Shiro! Estou indo receber. Te vejo por aí. Ei! Cadê minha recompensa? Você foi recompensado com um enorme senso de realização e justiça. E tudo isso aí. Quero metade. E você me deve pelo aquele monóculo quebrado. Você só usa aquele pedaço de zucata para parecer legal. E funciona! E funciona!